Crianças do meu Brasil, crianças do meu Brasil, ele está de volta Com vocês, o amiguinho da criançada Peruba Vem aí, Peruba Ô, domador de satanás, bota ele aí na frente Leva ele Peruba Hoje é quinta-feira, Peruba Você está cabisbaixo Está com sono? Vamos lá Peruba, criança Criança que fica ouvindo conversa de adultos O que vai acontecer? Eu acho que ele está com o microfone desligado, não é? Peruba, hoje, ele está quebando o pescoço também Ilumina aí Peruba, vá ali, vá ali, vá ali Agora é hora de abrir aquele... Dá para ligar ele? É brigar Ele volta já, não é? Os dentes fatos Ei, é... Dá tempo? Dá tempo? Peruba, traga Peruba Peruba Acorde aí, hoje ele está bem o bichinho, viu? Vem, vem Vem para cá, dê uma vitaminazinha lá do... Forte vítio para ele, vá Peruba Criança que não escova os dentes, Peruba O que vai acontecer? Eu vou pegar você Vá para escovar o dente, Corumbi Quando a mamãe vai andar Para não ficar com o dente podre Peruba Criança que quer dormir junto com o papai e com a mamãe Logo hoje Quinta-feira Aquecimento para sexta e fim de semana O que é que vai acontecer, Peruba? Eu vou pegar você Vou puxar você pelos pés, tá? De dormir no seu quarto, Corumbi Se você não dormir no seu quarto Eu vou buscar você Peruba Criança, criança que não quer ir ao dentista A mãe marca a consulta Paga tudo direitinho Aí na hora de ir Ele se esconde Ele diz que está com medo O que é que vai acontecer, Peruba, com essa criança? Quando você se esconder Olha atrás de você Trata tipo dentista cuidar desse dente, Corumbi Se você se esconder da mamãe Eu vou me esconder com você Peruba, Peruba, Peruba Você, você Você vai visitar alguma criança hoje à noite Que faz xixi na cama? Com certeza Criança, da arte de dormir, apague a luz O que é que a criança tem que fazer? Pedir para a mamãe? Pensar para a mamãe, mamãe Eu quero fazer xixi Mamãe, eu quero ir no banheiro Peruba é cultura Peruba é criação Você quer brincar? Eu duvido você hoje Dormir com as luzes apagadas Apague a luz Olha demais Criança que não Criança que não sabe ler, Peruba E não sabe soletrar, Peruba Eu vou dedicar a você Vai mesmo? Eu vou dar uma aula para você Imagina esse rapaz dando uma aula Essa caveira do inferno Peruba Nesse momento, Peruba Volte para as trevas Volte para o colo do Boisebu, seu avô Esse foi o Peruba Ei, tira essa fumaça desgraçada Elenco, vamos embora A Cunha, a música do Cancelado do Piseiro A Cunha, vai Renato, vai Cunha Cancelado do Piseiro Se o nosso som é diferente Faz tremer o chão A galera se anima Quando liga o faredão Já tá na boca do povo E toca no Brasil inteiro Jóps, aproveita a luz, vai Tá curtindo os Cancelados do Piseiro Na festa de casa A gente tem o adversário de Piseiro No velório batizado E até no cabaré A gente dá um show No enterro do maconheiro É a banda do Coroa Cancelados do Piseiro Que bom! Cancelados do Piseiro Cancelados do Piseiro Vem, tá? Cancelados do Piseiro Levantando a poeira No enterro do maconheiro Mais um sucesso Que toca na Jovem Pan A Cunha, Renato Cancelados do Piseiro Ele tem experiência E com a disposição Tá com tudo em cima Um tremendo cinquentão Quando toca o Piseiro Bota pra quebrar O Coroa ainda tem Muita lenha pra queimar Não precisa de Viagra Pra ser homem Se der mole Ele tome Come ovo de cotor No amendoim Mocotó O Coroa ainda solda Faísca pelo cipó Ele tem carro importado Mansão e muito dinheiro As mina virá Quando ele chega no Piseiro O Coroa poderia A crescer no seu avô Mas só gosta de vozinha Cuidado com o Coroa Pegador Esse é o sucesso O Coroa Pegador Peça na rádio Da sua cidade Peça na rádio Da sua cidade Liga pro locutor Diga assim Olha Eu quero ouvir Cancelados do Piseiro A música é Coroa Pegador Coroa Pegador Aí você já homenageia Seu avô Seu pai E essa fumaça Não para mais não Mais um sucesso Do Cancelados do Piseiro A Cunha Renato Aponta o maconheiro Aponta o maconheiro Aponta o maconheiro Dá o caneco o dia inteiro Lê, 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 lê Maconheiro quer rote Tadilarica 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 Mais um sucesso Cancelados do Piseiro Mais uma Renata Cunha Renato CPF cancelado Que coisa boa CPF cancelado Pra alegria do coroa CPF cancelado Daqui a pouco tem mais Vamos encher de bandido A casa de Satanás CPF cancelado Muito bom Tem outra música nossa Outra música nossa Que tá estourada No Rio de Janeiro E em Belém do Pará Que é o carimbó do Lambicê da Cunha Renato A Cunha Ô moleque Cadê teu macho? Tá preso Tá preso E por que prenderam aquele otário? Ele não fez nada Afrojaram Ô menina Cadê o teu boy? Tá preso Tá preso Tu disse que ele trabalha o dia inteiro Mas ele é maconheiro Ô moleque Cadê teu macho? Tá preso Tá preso E por que prenderam aquele otário? Ele não fez nada Afrojaram Ô menina Cadê o teu boy? Tá preso Tá preso Tu disse que ele trabalha o dia inteiro Mas ele é maconheiro Eita É só sucesso Essa música Essa música já toca na cadeia Febem Fundação Casa Na igreja Tudo que é lugar É Oi Lá no Compagia Sucesso no Compagia FM Ué O que é? Que horror Que horror Que horror Renato A Cunha mais uma Cancelados o piseiro A Cunha Renato Olha a formália Olha o braseiro Bora queimar o caneco do maconheiro Olha a formália Olha o braseiro Bora queimar o caneco do maconheiro O maconheiro quando morre vai direto pra fogueira E ainda fica famoso aqui na tela do Siqueira Bandido quando morre não recebe salvação Recebe labareda no colo do caminhão Olha a formália Olha o braseiro Bora queimar o caneco do maconheiro Olha a formália Olha o braseiro Bora queimar o caneco do maconheiro Ai, que lindo! E maconheiro merece muita beia Bandido só sossega numa cela ou num caixão